Fala Clãzinho, já avisando de cara, provavelmente vai ter barulho de fundo, existem cachorros, existem pessoas que, sei lá, tem meio cérebro e arrancam o miolo do escapamento da moto, tem esse tipo de coisa e de vez em quando passa o carro do ovo aqui perto, mas já tá de noite, então não vai passar. O ponto todo que eu quero pegar e fazer nesse vídeo aqui, vocês já leram o título, é sobre aquela enquete que vocês, ou a maioria dos viewers aí, não sei, responderam, falando sobre o assunto do quadro Uncap contra comunistas, né, colocaram dois pra conversar sem saber o que acontecesse, e a pegadinha talvez seja que tu não sabe quem que é o comunista de verdade, não, tô brincando, mas o ponto todo é que colocaram o Cristiano Chioca pra falar com uma comunista. Bem, falando rapidamente sobre a guria, infelizmente eu esqueci o nome dela, eu tinha visto o vídeo antes de gravar esse aqui, porque é a segunda vez que eu tô vendo, mas esqueci o nome dela, ela no caso não é realmente uma comunista, ela é muito mais uma social-democrata, mas ela é de esquerda, né, colocamos assim, ela defende o Estado, ela é de esquerda, então o quadro ainda mantém o propósito. O ponto todo que eu quero pegar e fazer com esse vídeo é justamente mostrar qual que é o problema do movimento libertário, e no geral da Bolian Cap, né, eu já falei em outro vídeo que o movimento libertário só serve pra passar vergonha, ele é uma base coletivista, não é porque as pessoas estão organizadas em um grupo, e sim pela mentalidade que tu começa a fomentar com essa estrutura de grupo, onde basicamente ganha no grito, e o ponto todo que eu quero fazer é como essa mentalidade é nociva e incapacita qualquer Ancap, qualquer libertário, qualquer pessoa, quando tá num movimento em geral, qualquer pessoa, de conseguir fazer o básico pelas suas ideias. E o Kioca, eu acho que é o melhor exemplo pra isso. Eu não tô querendo atacar ele pessoalmente, eu só tô dizendo isso aqui, e talvez ele se dê conta, talvez se ele ver esse vídeo, e rever o vídeo que ele fez, ele vai se dar conta, tipo, pô, manquei, eu podia ter feito melhor. O ponto todo é o seguinte, aquele quadro não é um debate, é uma argumentação, as pessoas vão elaborar pontos das coisas, mas a ideia do quadro não é que, tipo, eu estou certo, você está errado, ou o comunismo funciona, ou o anarcapitalismo não é o tópico, e pipipi, papapá. A ideia daquele quadro é conversa, é, tipo, eu entender o que tu pensa e tu entender o que eu penso, e a gente pegar e esplanar isso, elaborar, colocar na mesa, pra todo mundo que tá assistindo o vídeo entender o que são essas duas ideias contrárias e extremas, digamos assim, já colocaram, por exemplo, muçulmano e cristão, essas coisas. E a ideia toda disso daí é que o pessoal consiga ver onde é que tá o caminho das pedras, o que cada um mais ou menos pensa, o que cada um tá em relação ao outro, o que que a gente concorda, o que que a gente discorda, né, e basicamente mostrar que a ideia não é um monolito, é simplesmente, existem questões que determinam ela, né, que definem ela, mas no final a gente é só pessoas e discute sobre essas coisas, tem algumas vezes uma compreensão errônea das coisas, compreensões inconsistentes ou até uma dissonância cognitiva e assim vai. O ponto todo do quadro é esse. Isso que é o, assim, pelo menos que eu entendo, não sei o que os criadores pensaram, mas eu, quando vejo esses quadros, é isso, é o pessoal conseguir elaborar o que cada um pensa e basicamente acabar com a demonização da outra ideia, né. O ponto todo, que eu digo que é o problema da bolha, é que justamente uma das pessoas que tá há mais tempo no jornal capitalismo, como um dos quiocas, né, não conseguiu conversar com uma comunista. Tipo, se fosse um debate, se ela quisesse provar que o comunismo funciona e ele fosse rebater, ia ser um massacre, isso eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida pelo motivo que o cara sabe de argumentos econômicos, sem problema, ele já mostrou isso. No próprio vídeo que ele fez, eu não discordei de quase nada. O problema foi a forma que os objetivos dele estavam traçados e como ele, digamos assim, interpretou a situação. Porque, sei lá, pra ele, ele tinha que mostrar que ele tava certo. Mas não é esse o ponto do vídeo. O ponto do vídeo é só trocar ideia. Conversar, conversar de boa. O ponto todo que, então, acontece nisso daí, é que a gente começa a notar até pelos memes que saem, que eu vou falar mais lá na frente. Mas, o primeiro problema que eu vi não foi nem os argumentos feitos, nem os fatos colocados na mesa, mas as definições. E isso é uma das coisas que eu mais brigo aqui no canal. Quando alguém tá falando alguma coisa, o que ele tá querendo dizer com essa coisa? Qual que é a definição? Quando eu discuti com um socialista, por exemplo, o Sai da Matrix, eu cheguei a definir tudo. Defini o que eu digo, defini o que ele pensa, porque eu sei o que um comunista pensa, e assim foi. E assim, ó, esses comunistas que estão em vídeo-resposta são beligerantes, eles querem discutir, eles querem dizer que tu tá errado e tudo mais. Aquela guria não queria isso. E ela não tava bêbada, não tava chapada, não tava, sabe, ela tava normal. Tava conversando, feito gente. Tava argumentando. Querendo ou não, tava respeitando a propriedade privada. E daí tu começa a notar, tipo, pô, a guria tava na melhor posição possível, assim, pra um libertário explicar as ideias. Pra um ancap explicar as ideias dele. E isso não aconteceu. Daí tu fica pensando, pô, olha o efeito que a bolha tem. Hum, sabe, essa echo chamber que o pessoal tem, fica ali e só escuta os outros. Se escuta os iguais. Porque a guria tava interessada. Dava pra ver isso daí. Ou ela é uma ótima atora, tá, mas ela parecia estar interessada. Só que faltou definir as coisas, definir os termos que estão sendo usados. O que Alcaceu falando sobre capitalismo, falando sobre propriedade, tudo que se um ancap ver aqui lá vai ficar, nossa, nossa, detonou, nossa, refutou, tudo bem. Só que coloca uma pessoa que não pensa em propriedade ou capitalismo da mesma forma que um libertário. Daí vai ser o quê? Propriedade, na cabeça de um comunista, é garantida pelo Estado. Capitalismo, na cabeça de um comunista, é isso que a gente tem hoje. Tipo, corporatocracia, né, corporativismo. Então, por que o Tioca não sentou ali, não falou, olha, quando eu falo capitalismo, eu tô falando de livre mercado. Troca, não sei o quê, não tem Estado. Ela ia dizer o quê? Discordo. Ah, discorda se tu quiser, mas é isso que eu tô falando. Quando eu falo capitalismo, é isso aqui. Não é isso aqui, isso que eu chamo de corporativismo ou qualquer outra coisa. E quando eu falo de propriedade, eu não tô falando de garantido pelo Estado. Tô falando de direito natural. Poderia ter entrado um pouquinho mais em ética, não entrou, ficou muito na economia, mas tudo bem. Né, quadrader, tava lá. Mas o ponto é justamente isso. Não foi explicado. Daí toda aquela sequência de argumentos que foram bem colocados, ficou aberta. Por quê? Porque não substanciou nada. Quando tu tem aquela questão ali que ele fez de, ah, não sei o quê, tal e tal coisa, e ela respondeu, ah, eu discordo da sua opinião. Ele disse, não, não são opiniões, são fatos. Ela discordou dos fatos, vamos colocar assim, que se a gente colocar um pouquinho de caridade semântica, a gente entende que ela tá discordando não é dos fatos em si ou da realidade, mas que aquilo que ele tá apresentando não seja realmente verdadeiro, porque ele não fundamentou o que seja, ele simplesmente falou, né? E na cabeça dela, quando ele fala capitalismo, ela pensa em outra coisa. E isso não é culpa dela, isso é o MEC, e ele simplesmente não explicando a parte dele, não vindo e compartilhando as ideias, é óbvio que vai ter confusão. E o problema geral que eu vejo é isso. É tipo, pô, foi perdido um puta do momento. Tinha um comunista que queria entender o que o Mancap tava falando, né? Isso ia ficar ao vivo, era uma conversa, era só conversar. E virou um debate, onde não precisava ter. Tipo, ah, o Foro tá falando um absurdo, nossa, o Foro que gosta de debater... Eu gosto de debater com pessoas que pegam e tem uma vontade de achar o que é verdadeiro, e tem talvez ideias que eu vejo como erradas. É isso. Ali, naquele ponto, ela queria saber o que era verdadeiro. E ela talvez via as ideias como erradas, obviamente. Mas o ponto não era nem isso. É que naquele momento não era pra tentar dizer o que era verdade ou não, e sim só pra compartilhar o pensamento. Pra pessoa entender o que tá acontecendo. E esse foi um ponto perdido. E assim, ó, isso afetou o Kioch, que é um cara que tá há bastante tempo, que eu não duvido que refutaria ela se fosse um debate sobre a validade do comunismo ao anarcapitalismo. Não duvido disso. O problema é que, pra uma conversa, ele não conseguiu. Ele tá há muito tempo nessa bolha, tá nessa câmara de eco, e essa conversa não aconteceu, não teve definição, não teve clarificação. E o problema é que a bolha é foda. Porque a maioria do Zankap já tá respondendo com memes, escrotizando a guria. Tipo, tudo bem, eu até entendo o meme. Ah, ela discorda dos fatos, kkkk. Mas não é isso que ela quis dizer. Sabe? Tipo, ela falou isso, mas o que ela quis dizer é outra coisa. Ela não discordava se fosse realmente fato. Ela só discordava que aquilo era verdadeiro ou não. A frase que ele disse, aquilo que ele disse era verdadeiro ou não. A forma que ela expressa, talvez, seja diferente. O ponto todo é justamente isso. Tu não consegue conversar. O pessoal da bolha não consegue conversar. Eles são hardwired pra refutar, pra lacrar em cima. E isso que é o grande problema. E iniciativas feitas, o que o Sputniks fez nesse quadro, são importantes, se vocês forem parar pra pensar, porque são justamente elas que conseguem estourar essas bolhas e fazer as ideias realmente esparramarem, ramificarem, crescerem. Não ficarem na insignação que é o pessoal discutindo. Ah, e se, sei lá, peidar no pátio de alguém fere o PNA. Ou se peidar e abanar pro pátio da pessoa, se aí fere o PNA. Essas discussões idiotas que o pessoal tem, que tá sempre na mesma coisa. Daí tem que vir alguém de fora pra mexer um pouco o troço. Todo mundo fica puto quando a discussãozinha tem que avançar um pouco. Então, o ponto todo é esse. E eu acho que isso daí é tipo um chamado pra toda a galera que assistiu isso, que talvez não tenha notado o problema. E eu sei que tem gente que não notou o problema. Ficou feliz. Nossa, nossa, o quiocas parra, não mostrou pra guria lá, não sei o quê. Cara, se tu acha que foi uma discussão pra refutar um ao outro, tu não entendeu o quadro. E justamente esse é o grande problema. Tem muita gente que não tá entendendo. Então o problema assim, ó, não é... Eu tenho desafios com os quiocas, eu acho eles inconsistentes em um monte de pontos. Mas o ponto todo não é um ataque pessoal. Tipo, não é uma questão disso. Porque eu vejo que assim, ó, poderiam ser várias outras pessoas nisso aí e ia dar esse mesmo problema. Porque a bolha tá muito forte. A pessoa não saberia o que discutir. Ah, eu vou falar os argumentos do Mises. Tá, mas só que tu consegue explicar desde a base? Não. Então não faz esse argumento. Vai confundir. Vai transformar a questão em uma discussão muito assim, fora do rumo. Ah, mas for, você discute contra o seu libertário sobre isso, você é chato com praxeologia e discute o termo técnico. Sim, porque essas pessoas já estão ali dentro. Então tem que levar a martelada mesmo. Tem que levar a puxão de orelha. Mas a galera que tá fora não sabe. Tu tem que introduzir o tema. Isso que não aconteceu. O tema não foi introduzido propriamente. Infelizmente, perdemos essa oportunidade, né? E ao mesmo tempo, o pessoal agora tá fazendo graça da guria. Que é tipo, tá, faz piada de comunista, mas faz piada pelo que faz sentido. Isso por mim não faz sentido. E o ponto todo é esse. Então, pessoal, por favor, tomem cuidado com a bolha. Tomem cuidado com o movimento. Eu já tô avisando vocês há anos. O movimento libertário é um problema. Tomem cuidado com isso. Infelizmente, isso aconteceu. Claro, antes que a gente tenha certa divulgação, né? As ideias, a liberdade sem essa divulgação, mesmo que sendo um pouco mal feita, mas tudo bem. Eu imagino que se o Kioca prestar atenção no que ele falou no vídeo, talvez veja esse vídeo, eu acho que ele vai concordar comigo. Não sei. Talvez ele não concorde por se eu for, mas, sei lá, chama o Kogos pra falar isso e ele vai concordar na hora, né? Talvez seja síndrome de for disarrangement. Mas o que acontece, então, no final é isso. O pessoal tem que cuidar com a bolha. Cuidem com o movimento. Estão ficando pior que comunista. Comunista normalmente não consegue discutir, ele não consegue pensar fora da caixinha. Isso tá acontecendo com o libertário. Libertário tem umas ideias inovativas pra caralho. Só que o pessoal tá se fechando numa caixa e não consegue sair delas. E o pior, quando tu começa a se fechar nessa caixa, tu tá mais preocupado onde é que estão as bordas da caixa. Onde é que tu pode entrar, onde é que tu não pode. E isso começa a se tornar um problema até pra inovação. Porque se tu não consegue pensar criticamente, não consegue pensar originalmente, tu não consegue empreender. Já pensaram nisso? Então, o ponto todo, ao meu ver, é isso. Não é uma tentativa de desqualificar o Kioca nem nada. Tipo, dê uma vacilada. Eu provavelmente daria uma vacilada no ponto. Mas o ponto que eu quero pegar e alertar todo mundo é justamente isso. É o problema do movimento. O pessoal tem que se dar conta, né? Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Obrigado por quem participou da enquete. Eu não ia fazer esse vídeo, mas aí vi que o pessoal tava querendo. Até disse que eu tava atrasado, né? Porque eu coloquei lá. É, já perdi o time, mas vou fazer igual. E, pra quem tá aqui até o final, eu quero já deixar avisado que eu tô querendo migrar o público do YouTube pro Libre, né? Então, vão lá dar uma olhada. Vai tá o meu canal. É arroba forward. É só ir lá buscar no próprio Libre, tá? Por esse vídeo é isso. Muito obrigado por terem assistido. Até mais. Tchau. Tchau.